E aí povo santo e repreensivo, estou aqui para mais um dia de vlog e hoje eu vou falar sobre o Evangelho Sem Paredes. Para quem não sabe eu sou da igreja United aqui em Duque de Batista e hoje o nosso culto vai ser ao ar livre. Olha o que está acontecendo hoje. E aí povo santo e repreensivo, estou aqui para mais um dia de vlog e hoje eu vou falar sobre o Evangelho Sem Paredes. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não pode nos deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. O convívio que desceu do céu, Jesus, que se fez servo entre seus irmãos. Essa é a realidade galera do Evangelho Sem Paredes. A igreja que se prende em dois horas de culto, ela não está vivendo o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho, a galera na rua e eu creio que é algo de Deus poderoso para ser manifesto aqui. Eu tenho um fogo servado em meu Deus, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E aí galera. Pastor Vitor, líder dos Oxas. E nosso irmão Raul E aí galera Eu sou o pastor Ian e eu estou aqui com o Wilson E o Thay e o Ciarlan Estamos aqui falando da palavra de Deus Vendo como Deus é bom Está aqui unindo como filho de Deus E Deus é maravilhoso E Deus é maravilhoso né Eu sou feliz De ver esses rapazes Os jovens Que hoje estão Vendo a situação Todinha que anda acontecendo E nós já com uma idade mais avançada Já sabendo muito Já passaram um pouquinho da história Da vida E eles hoje estão aí Fazendo a evangelização Estou muito feliz Deus muito obrigado Você se sentiu bem quando foi abraçado? Claro Deus é bom Estamos aqui galera Deus é muito bom Ele é o pão do céu Ele que alimenta a nossa vida Ele que nos dá o sustento diário É isso aí galera Hoje foi o dia do Evangelho Sem Paredes Aqui na igreja Foi um dia muito abençoado Que vocês possam ser edificados com esse vídeo E estar acompanhando o meu ministério a cada dia Não se esqueçam de se inscrever no canal De deixar o seu like E ativar a notificação Para que vocês possam receber mais vídeos meus Amém? Fica na paz em nome de Jesus Tchau!